A Vida Passa Eu me desperto, vejo o mundo, o tempo vai Só não te vejo junto a mim Abro a janela do meu quarto Olhando o céu fico a pensar Na quietude da tua ausência me aborreço Sem perceber fico a chorar Fico a chorar Se eu pudesse voar agora Se eu pudesse voar agora Eu voaria pelo mundo Até te encontrar Fico a chorar Se eu pudesse voar agora Se eu pudesse voar agora Agora eu voaria pelo mundo Até te encontrar Fico a chorar Se eu pudesse voar agora Se eu pudesse voar agora Agora eu voaria pelo mundo Até te encontrar Fico a chorar Se eu pudesse voar agora Se eu pudesse voar agora Se eu pudesse voar agora Se eu pudesse voar agora